O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O que é o Alencar Ferraro e o Carmeiro Júnior? O Carmeiro Júnior? O carmeiro Júnior? Próxima luta, Área 5, Vitoral da Área, Baixa Marroca.